O Padre Pedro Sérgio, celebrante da Missa, fazendo homenagem ao seu Antônio Domingos. A excelentíssima Senhora Governadora Raquel Linha, também Priscila, ao excelentíssimo Senhor Prefeito Aleu do Benedito, que se faz presente nesta 54ª Missa do Vaqueiro. Esse momento é um dos momentos mais importantes deste sertão pernambucano. Nós, sobretudo quem nasce neste chão, nasce e carrega em seu coração essa tradição de celebrar todos os anos, meio século de história, que hoje me parece ser como a primeira, em um cenário diferente, porque a primeira, Padre João Câncio, Luiz Gonzaga, que encontrou neste sítio, Lages, a cruz do Vaquendo, Raimundo Jacó, sentindo uma dor profunda, porque era um pobre Vaquendo, e por isso não poderia ficar esquecido neste sertão, porque sua voz era uma voz forte. Raimundo Jacó, quando apoiava todo este sertão, parava para ouvir o maior e o melhor apoio de um vaqueiro talentoso, que veio, passou entre nós, apenas 54 anos de vida, mas valeu a pena, Raimundo Jacó, porque neste sertão você plantou o amor de Deus e nos trouxe essa linda alegria que é a missa do Vaquendo. Nasci nesta terra, eu vim participar desta missa no ano de 1988, a primeira, e de lá para cá nunca mais perdi, porque nasci neste chão. Lembro-me, Luiz Gonzaga, sentado em sua cadeira de roda, veio cantar a morte do Vaqueiro, para que ele não ficasse esquecido deste sertão. Por isso, cantemos a morte do Vaqueiro, porque Raimundo Jacó jamais poderá ficar esquecido neste sertão e nesta serrita tão amada. Canta, Coral de Aboios, a morte do Vaqueiro, é nossa história que nós não podemos esquecer. Neste momento, Coral de Aboios, a morte do Vaqueiro, é tão boa tarde, cavantants do Vaqueiro, cotada, batomu de Montezém e Glorava, não lembro-nos que eu para de um ano então. que os que estão Cooper Sair, hoje é baileiro, aquela coisa é inevitável, mas não levá-la. ss Nós temos Macedo tocant grams às 12h do Vaquendo, a morte do Vaqueiro, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Morre sem deixar buscar Seu nome é esquecido Nas regras dos aviões Louvo, cavalo Seu final 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 Viva Ano do Jacob Dias irmãs Essa canção Ecoou neste sertão Como um grito de justiça Ano do Jacob Não poderia ficar esquecido O homem pobre Desse sertão Que tantas vezes é esquecido Marginalizado Oprimido Mas o padre João Câncio O homem Que na sua vida pastoral Teve um olhar Direcionado para os excluídos Para os marginalizados Para os últimos Desta sociedade Padre João Câncio Juntou a voz De Luiz Gonzaga De Pedro Bandeira E aqui Neste Furo de catinga Como nós cantamos No canto de comunhão da missa Da reza de sol Foi aqui neste lugar Sagrado Que eles celebraram A primeira De tantas missas Do vaqueiro Que hoje nós estamos aqui Para celebrar A palavra de Deus hoje A nós dirigindo Meus irmãos Gostaria Gostaria Que nós refletíssemos O Santo Evangelho Jesus Que passa No meio do povo Para fazer Para fazer Trazer a salvação Jesus Tem pena do povo E por isso Jesus Olha Para este povo Que lhe acompanhou Este povo Que lhe buscou Este povo Que sofria E queria A graça De nosso Senhor Chegasse A sua vida Que lhe buscou É